Fala rapaziada, beleza? Trader Edvance Fervantes na área pra aquele vídeo top no canal. E no vídeo de hoje, galera, vou mostrar pra vocês como funciona o mercado de minutos em escanteios, tá? Um mercado fantástico, sensacional ali. E também vou dar um bônus pra vocês, mostrar uma estratégia de como você deve atuar nesse mercado, que ele é muito importante, tá? É muito lucrativo e você pode pegar umas odds bacanas ali também, fechou? Se você já gostou do tema desse vídeo, já sabe, aquele like maroto pra fortalecer a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, que é de extrema importância pra que cada vez mais eu produza aquele conteúdo top de valor pra vocês, beleza? Galera, antes de começar, eu quero falar pra quem não me conhece, eu sou Edvance Fervantes, trader esportivo, já há mais de 2 anos e 7 meses nesse mercado, tá? No meu grupo VIP, tem mais de 370 pessoas no grupo VIP lucrando todos os dias, todos os dias lá com as minhas análises, com as minhas entradas. E no grupo free, mais de 5.500 pessoas também lucrando diariamente lá com as tips que eu envio na faixa no Vasco pra vocês lucrarem, beleza? Então galera, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona esse mercado que é top, sensacional, fechou? Aqui ó, tem, nós estamos aqui na tela inicial da Bet365, né? De praxe, e vou pegar aqui, pra mostrar pra vocês, o mercado, tá? Então vamos pegar aqui o jogo da Inglaterra e Polônia, a Inglaterra já tá ganhando de 1 a 0 aqui, da Polônia, né? Se ficar disponível pra você a possibilidade desse mercado, que não são todos os jogos que a plataforma abre a possibilidade desse mercado de minutos, tá? Então você analisa lá o jogo e tudo mais, e se haver a oportunidade, você faz a entrada. Vou mostrar aqui pra vocês aonde que você localiza, fechou? Então no computador, no computador, no notebook, no computador, você vai tá aqui na primeira barra aqui central, aqui do lado direito, você vai colocar pro lado aqui, ó, tem uma setinha. Quando você clica do lado, aparece uma setinha, tá vendo? E aqui aparece a opção de minutos, minutos aqui, ó. No celular é a mesma coisa, você só tem que arrastar pro lado com o dedo, beleza? Então aqui ó, opção de minutos, aí aqui vai mostrar o que que oferece nos próximos minutos. Aqui ó, nesse jogo, abrir o gols, abrir o escanteio, abrir o tiro de meta, tiro livre, lateral, cartão, pênalti, né? Então, mas não é essa opção que eu quero mostrar, eu quero mostrar pra vocês a opção de escanteios, que é essa daqui, ó. Ó, o jogo, ele tá com 35 minutos do primeiro tempo, tá? E pra, pra, a casa tá pagando, pra ter mais que meio escanteio, ou seja, um escanteio, dos 40 aos 49 e 59, tá? Então aqui ó, você vai clicar, se você fosse fazer uma entrada aqui, o que que eu recomendo você sempre fazer? Nesses jogos, eu recomendo você fazer sempre a análise, de pegar sempre no início do jogo, sempre você começou o jogo ali, alguns minutinhos antes de começar o jogo, você já faz a entrada nesse mercado. Por quê? Porque é bastante favorável quando você pega logo de início, né? Porque os times, eles já estão ali começando a colocar um jogo de, um... um jogo, né? Já começando ali a atribuir um jogo, né? Os técnicos já estão estudando os times, então é mais interessante, na minha opinião, você pegar, fazer as entradas no começo, já no... do primeiro minuto, o nono, até os 9 minutos e 59, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, mostrando pra vocês como se fosse. Então, se você fosse fazer uma entrada, você pegaria aqui, aqui essa opção estaria aqui, ó, é 0,00 até 9,59. Aí você viria aqui, ó, e faria uma entrada. Aí vamos imaginar, que você fez a sua divisão da sua banca e tudo mais, e a sua stake, o valor da sua aposta, seja de 10 reais. O que você vai fazer? Pra que você possa ter uma lucratividade. Porque esse mercado, ele tem que ter uma certa sabedoria pra você apostar, tá? Você não vai sair apostando à torta e à direita ali, ah, dos 10 minutos, depois dos 20 aos 30, depois dos 30 aos 40, não, não faça isso. Faça de maneira conservadora. E como é que eu utilizo essa estratégia e até mesmo eu aplico lá no meu grupo VIP? Você faz o seguinte, você pega meia stake, então vamos supor, você dividiu a sua banca e achou uma stake inteira, metade dela é 5 reais. Então meia stake você vai usar do 0 minuto até os 9,59. Você usou 5 reais. Fechou? Se você depois, por algum motivo, não bata, aí o que você vai fazer? Você vai entrar com uma stake meia, uma stake meia, dos 10 minutos aos 19,59, tá? Então, lembrando, sempre com um bom prognóstico, com uma boa análise, você vai conseguir ter jogos fantásticos para você poder fazer uma análise, show, né? Você vai conseguir ter lucros. Mas lembrando, não faça martingueio. Martingueio é o quê? Você apostar sempre, continuamente. Ah, do 0 minuto até os 9,59, dos 10 até os 19,59, dos 20 aos 29,59. Não faça isso. Se por ventura você não bater do 0 minuto até os 9,59, você faz a cobertura. Nós chamamos de cobertura dos 10 minutos aos 19,59. Aí você entra com uma stake meia. Se por ventura não bater, no máximo você perdeu duas stakes, ou seja, ali 2% da sua banca. O máximo que você faz. Mais que isso, para mim já é exagero, tá? Então, eu trabalho no meu grupo VIP dessa forma. Se a gente bate já na entrada, a gente já tem um lucro ali, bacana. Se a gente não bate na primeira entrada, que é a entrada principal, a gente bate na cobertura, a gente recupera o que a gente perdeu na entrada principal e tem lucro também de acordo ali com a... dependendo da odd que a gente pegar. Então, tecnicamente, a gente consegue lucrar fazendo uma entrada no primeiro, na primeira, na principal ou na cobertura. Passou disso, não bateu, bola para frente, segue outra, faz outra análise em outro jogo, vai atuar em outro mercado, porque é mais vantajoso do que você seguir uma sequência, porque eu já vi, galera, pegar jogo e sair um canto no jogo, um canto e sair lá no final do jogo. Então, para que isso aconteça, para que você possa recuperar todos os heads que você tomou nesse período, vamos supor, meia stake, depois virou uma stake e meia, depois para você recuperar, tem que ser cinco stakes, depois você perdeu as cinco stakes, ou seja, você já perdeu as sete stakes, meia, mais uma e meia e mais cinco. Então, com três entradas, então para mim, eu acho que já é um absurdo. Então, é melhor manter ali, seguir uma sequência bacana para que você consiga ter uma lucratividade, na minha opinião, sempre seguindo um bom prognóstico, sempre seguindo ali uma boa análise, sempre fazendo uma boa leitura do jogo, se o jogo está propício para canto, para que você possa ali ter uma assertividade bacana. Fechou, galera? Se você gostou do tema desse vídeo, aquele like maroto para fortalecer a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo também o que você achou desse vídeo. Fechou? Se você também quiser aprender entre essa e outras análises, eu tenho os áudios lucrativos, tá? Os áudios lucrativos, eu ensino você a lucrar de 50 a 100 reais por dia, com as orientações, com as técnicas e as táticas que eu aplico nos áudios lucrativos. E com as próprias orientações que eu dou no próprio áudio lucrativo, você colocando em prática, com dois ou três dias você já recupera o seu investimento e já começa a ter lucro. Beleza, galera? Galera, se você já gostou do tema desse vídeo, é nóis, tamo juntão e até o próximo. Show de bola!